Era simplesmente te enganar Até que descobri Que não estava só E ele deu na mão Existe alguém que é mais do que Um simples sonho em sua vida E te chama para viver O sonho passará Mas as palavras de Jesus Para sempre estarão em pleno poder Fui a sombra de um ser Nos vales e medo senti Me perdi e nas ilusões Acreditei Caminhos que nasceram Os sonhos que tiveram fim Tudo em mim Era simplesmente enganar Até que descobri Que não estava só E ele deu na mão Existe alguém que é mais do que Um simples sonho em sua vida E te chama para viver O sonho passará Mas as palavras de Jesus Para sempre estarão em pleno poder E aí Existe alguém que é mais do que Um simples sonho em sua vida E te chama para viver O sonho passará Mas as palavras de Jesus Pra sempre estarão em pleno poder Existe alguém que é mais do que Um simples sonho em sua vida E te chama para viver O sonho passará Mas as palavras de Jesus Pra sempre estarão em pleno poder